Vamos lembrar essa Copa, Moraes? Pega o violão, toca um pedaço do sangue, swing, cintura. Vamos me lembrar que eu nunca mais cantei depois da Copa, né? Ficou rosa. O rei aqui é Pelé, na terra do futebol. Olé é bola no pé, redonda assim como o sol. Seja no maracanã ou no gramado espanhol. Escola que é de samba, que bola é a fita o povo. Sua alegria Deus manda, nasce um garincha de novo. Quem sabe tem mais de um, quebrando a casca do ovo. Fala, 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 tá lá, tá no filó, tá na filosofia. Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria. Fala, 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 tá lá, tá no filó, tá na filosofia. Quem sabe, sabe o craque brasileiro tem sabedoria. Sabedoria, sangue, swing, cintura. Mistura de pé, futebol e arte que nenhuma outra parte do mundo lá. Queria ouvir um pedacinho do seu frevo, Coisa Acesa. Coisa Acesa. É o que puxa o LP, né? É, é uma das que puxa. Atravessei os sete mares e por todos os lugares Por onde andei você me dava vida Foi uma dádiva da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora vi você sorrir Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 deixa, nego, para Tudo que me dá sossego é assim Chega, nego, 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 vem pra mim Atravessei os sete mares e por todos os lugares Por onde andei você me dava vida Foi uma dádiva da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora vi você sorrir Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 deixa, nego, para Tudo que me dá sossego é assim Chega, nego, 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 vem pra mim Por aí